Música 2021 Tipo eu fui ex-C Música Fala DIT É mais uma cena Estamos a tentar conquistar o mercado nacional Essa é a meta Tipo eu fui ex-C É a dica F-Fish 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 Niga, digo sem estresse, estou na via Tira-me de um fagapês, minha tia Eu mudei e fiz tudo o que podia Niga, não vale a pena, me confundi com ironia Ser um ferro velho, eu já não podia Se quiser, pode me enquestrar lá nesse dia 100% eu vou com essa minha estripa Continua vale a pena criticar minha normalia Em 2015 eu entrei num candle sem meu primeiro Só fui um velhismo, mas nem preciso que no momento não pensei no mó Porque tive viciado de rap tipo cocaine Eu entrei um rap middle boy Não me importava da faca tipo bad boy Eu não tive cora saca naquele ensino, mas tava muito Niga, pô, pô, criava dano, rip Eu levanto no meu rosto, armado em consama real Niga, me critica, mora, me vicia mais de medo Nem me tá com piga, tem que passar, eu pareço a real Não sou ferro velho, pode me chamar de IC Fico embaralhado quando hoje num rolex É pra minha vida, tá subindo, parece drone Minha mama tá feliz porque eu não bato drogas Rala tu masira, é muito niga fazer pop Muitos já se perguntaram e querem saber nome porque mudei Eu vou tentar me explicar o nome Ferro velho, porque que eu mudei Eu tô atrás de um oligado, da fama tá me precisando Dinheiro já quer a minha conta e eu mando lá fora até me conhecer Muitos já se perguntaram e querem saber porque que eu mudei Eu vou tentar me explicar o nome Ferro, porque que eu mudei Eu tô atrás de um oligado Fama tá me precisando Dinheiro já quer a minha conta e eu mando lá fora até me conhecer Ninguém não percebe quando faço maratona Eles tentam me criticar quando toco a minha tona Fulo clau, mas ué tipo peso numa mina For the chance, everything, minha vida tá lá tona Fudeiro com saco de tipo, tô em Dubai Faço shit na cidade, só tipo o dono do bairro Eu vejo sempre no IC, tipo seno do barro Não fala da minha bag, não criticam no meu bairro O cara com a manna, we're naked, que nem a mita Cochina variava no bairro, ok? Ele ama puto, inghi tutu Olupala inghi tiquene, bando bagi Roquena, niwebembao e tutu 100% faço shit na bag, minha vida nesse game Faço mani no bang Pote caca, minha boca é a dança do rap E o motivo que me leva a militar no cami Tô a criar um perfil pelo mundo Porque a fama me precisa lá no topo como um dos Famous, troco para bang bang, rala to maniga bang No crack, cause I lost me, track I only need to leave, 1, 2, 3, 4, god, I'm believe Vou admirar quando chegar o dia, porque vou trancar a via E a ninguém passar sem a minha assinatura someone Muitos de se perguntaram e quero saber Por que mudei? Eu vou tentar vos explicar O nome é fero', velho, por que que cão mudei? Eu tô atrás do mal legado La fama ta me precisando Dinheiro jáqueira me avante Eu mando lá fora com o me conheci Muitos de se perguntaram e querer saber Por que cão mudei? Eu vou tentar vos explicar O nome é fero', por que cão mudei? Eu tô atrás do mal legado La fama ta me precisando Dinheiro jáqueira me avante Eu mando lá fora pra me conhecer